Tô grota na dreta nova e apega a visão Tipo das mania, eu chego a boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o rodão Guadão Vou te levar ao céu Vou te catupar, catupar e fazer o rodão Guadão 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 Guadoa, Guadoa, Guadoa